Montana Pesadelo do Alex Santa Maria, Rio Grande do Sul Apoio Board Sound Montana Pesadelo do Alex Santa Maria, Rio Grande do Sul Montana Pesadelo do Alex É, 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 nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Pitbox aí, caralho É, é, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Ele soltou na foto Lord Sound Santa Maria, Rio Grande do Sul Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Vou pegar essa menina que vai tomar sarratão Vou pegar essa menina que vai tomar sarratão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Embrasadão, embrasadão Embrasadão, embrasadão Tô muito louco de skank, de balinha e de cachaça Embrasadão, embrasadão, embrasadão Tô muito louco e não tenho hora pra soltar pra casa O maloqueiro não passa em uma louca, as mina faz só que dá Música Música Onix Auto-Falantes Módulos Sound Digital Esse, esse é o nosso grave parceiro Toma esse grave, toma esse grave Você brincou com a sorte querendo aparecer Brincou com a sorte querendo aparecer Toma esse grave, toma esse grave Toma esse grave B.J. Moisés Moura Montana Pesadelo do Alex Apoio Board Sound Santa Maria, Rio Grande do Sul Shiro Entendeu?